O moleque é pica, o menor tá marolando Quanto um já fuma o pé que o outro cria tá apertando R7 é pica, R7 é foda Vai partir pro Elipa, fumadão de droga Vai partir pra Marconi, fumadão de droga Tá atrás jardim de Nike do jeitinho que ela gosta De olim vermelho, fumadão de droga De olim vermelho, fumadão de droga E pra completar ela é roça shot' na piroca Sorra no menor que tá fumadão de droga E pra completar ela é roça shot' na piroca Sorra no menor que tá fumadão de droga O moleque é pica, o menor tá marulando Quanto um já fuma o beck e o outro cria tá apertando R7 é pica, R7 é foda Vai partir pro Elipa, fumadão de droga Vai partir pra Marconi, fumadão de droga Atrás jardim de Nike do jeitinho que ela gosta De olim vermelho, fumadão de droga De olim vermelho, fumadão de droga E pra completar, ela roça chota na piroca Sarra no menor, que tá fumadão de droga 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 E pra completar, ela roça chota na piroca Sarra no menor, que tá fumadão de droga Sarra no menor, que tá fumadão de droga Sarra no menor, que tá fumadão de droga Sarra no menor, que tá fumadão de droga